Nego drama Doug, Doug 2019 Ei, 2019, vamos relembrar Rolezinho e Doug Vamos pra Itacoa ver A onda do mais cute que eu tô te dizendo Só que o dia tá mal e a onda tava batendo E a onda tava batendo É 4x4 e eu sigo aqui no argumento Tranquilo, vou demonstrando aqui meu talento É só pro style, vou fazendo agora contra o vento Ei, contra o vento, escute, eu tô improvisando Entrou no mala, no Doug, saiu afogando Salva a vida, teve quem entrar, tira ele Depois nariz, mas tá truculando tudo que eu sempre quis Tá maluco, eu sei nadar, fui de jardim tipo assim Parecia até de jet ski Mas eu tava lá, na verdade tava aqui Tô ali, e aí, sabe que eu te confundi? É, bem confundiu, bem assim A novinha me chamou e eu fui nadando cachorrinho Sabe disso, vagabundo, levei a sereia pro fundo do mar E nego drama sempre pra constatar Também fui nadando cachorrinho, tirei as prata Nadei o cachorrinho, que Doug é dog e vira lata Tá tranquilo, mano, eu sigo o Cake Over Eles tipo Snoop Dogg e Snoop Dogg Ei, tô tranquilão, mas leva a cadela Chega lá, divide a ração Tu sabe disso, mano, eu faço na função Mano, o Doug é o rei delas, fecha meu irmão Eu sou rei delas não, na verdade eu sou romântico Mentira, na moral, meu ego é do tamanho do Oceano Atlântico Esse pá, minha mãe sem querer, bote capa Falou pra dar um esporte, pá Ei, ele não é horrores, novinha, acredite No Doug, ele te dá um lupi de flor Ele é romântico, não se ajoelho Falta que pariu, olha só, reparei a cara dele Na moral, eu rimo aqui sem caô Não vou dar buquete flow, eu queria outra flow Pra ficar tranquilo junto com o meu irmão Não me engano, tá tranquilo, mano Sabe que eu sou ser humano Ei, mano, sabe que você é um bruxa Você queria flow, foi lá, achou e tava a bruxa Sabe disso, mano? Eu sou soberano, fazendo freestyle Sempre honrando meus planos Tá ligado, meu parceiro? Eu mando a palhinha Tu com essa blusa amarela Parece até um flanelinha Que ficava lá na praça 15 Mas meu parceiro, tá ligado? Eu vou falando aqui ao seguinte Ei, aí parceiro Rimo na moral Pirulino, pop Cigarro, varejão real Tá vendendo agora? Vá, em São Gonçalo No sol, parceiro Eu te intercalo Me intercalo, cacete Tá tranquilo, mano? Vou te meter no cacete Na moral, tu vai fazer macete Pra ser feio assim mesmo Baitante que... Isso é tão falso, mano Que eu faço na disposição Pegar um palito Eu amassi o teu cordão Bagulho é muito duido Eu sou elegante Isso daí é alfivetal Essa porra é um barbante Tá ligado, meu parceiro? Rimo trampolão Você vai falar agora Que tá chapadão Mas eu vou rimando Sabe que eu tenho dom Tá de preto ou amarelo Parece um Guaravitão Se é barfeio Que sai nesse sol Escute, eu vou falar Pisar na merda de cachorro E a Havaiana Ele vai arrebentar Tu sabe disso, mano? Então não tente pra acostar Que a batalha é nego drama No dúvida, eu vou amassar Quer falar de Havaiana? Não proceder Mas avalia no bem Quem tá descalço aqui é você Tá ligado, mano? Rimo na elevada E seu dedão Igual a mariola açucarada Ei, bagulho é doido Meu parceiro que é feliz Pega a focinheira De cachorro Pra tapar o teu nariz Que esse nariz é raivoso O beat é cabuloso Nem tenta com o nego drama Que eu sou nervoso Tá ligado, eu rimo E sou carrasco Sei que tu torce Até lá pro Vasco Corre, mano, agora Daqui até Osasco Pega aí teu bem Suporta aí Faz churrasco Faz churrasco, meu parceiro Você é um fedeio Com a feiura Com essa cara Na moral, cartão verdejo Nem tentar comigo Tá expulso de campo Nego drama E eu só te espanco Quer falar de feiura Na moral Você não competiu no jogo Porque é na seita profissional Por isso ficou de fora Por isso ficou no banco Corre, mano, agora Sabe, mano, que eu te espanco Mano Eu te gasto no level hard Se feiura fosse FIFA Cê jogava no crack Tá fumando crack E ainda tá se drogando Meu mano Eu faço freestyle Que eu sou soberano Aí, tá ligado, meu parceiro Corre, mano, agora Eu faço futebol Sou cristaneiro Sabe por que Comigo tu não se mete Tu parece que foi ditado Meu bombapete Bagulho é muito doido Eu tô tranquilo Eu sou feiura Pois ficou de sal Você era o novo Falcão Tu sabe disso Acabou freestyle E aí, meu irmão E aí, meu irmão E aí, meu irmão